Galera, sejam bem-vindos Eu vou fazer um tutorial bem simples, galera Por que que os pets de vocês Tanto faz se é um dragão, se é o snowman Tanto faz Por que que eles não tão atacando mais? Sabe, tu tem eles Tu coloca na frente de qualquer mob, não importa Ele não ataca Os meus nunca deu esse problema Eu já vi aí nos comentários, eu fiquei respondendo E descobri qual é o problema, galera É bem simples, é muito simples Aqui ó, primeiro Tá vendo o pet aqui É bem simples, mas eu quero que vocês vejam Mais um pedaço do vídeo que eu tenho que explicar outra coisa também Tá vendo essa barrinha azul Que tem aqui Essa barrinha azul, galera, é a fome dele Igual a gente tem aqui, a nossa fome aqui Tá vendo que ele tá com fome Então, ele não come carne Por exemplo, esse aqui é o nevasco Ele é feito de neve Ele não come carne, porque ele não é um bicho Igual um dragão Se ele é feito de neve, ele come neve E é muito simples você saber o que ele come Qualquer um deles Sabe, vocês viram aqui nesse cantinho E aparece aqui Aí no final Aparece ali, consome Aí aparece o que? Para satisfazer sua fome Seria mais ou menos isso Os outros são outras coisas Aqui fala que ele consome o que? Ó, sobra de tubarão Carne, pão E... E alguns peixes, né? Peixes assados, no caso Que tem aí no jogo Dá pra te assar uns peixes Então, e assim vai Todos têm um coisa inscrito É só vocês virem aqui E ver o que ele come Entendeu? Aí, vocês simplesmente vão pegar a comida Que é pra eles E dá pra eles Aqui como eu não tenho neve Eu não vou alimentar ele, né? Mas eu vou pegar o... O... O Gontar Que é um bem grandão, né? Ó, a parrinha azul dele Tá quase cheia Tá só um coisinha ali, ó Eu vou pegar a carne Um, dois Encheu Viu? É bem rápido Ele recupera a vida também Por exemplo Outro detalhe Que eu já esqueci Quem tem aí o McPatch Opa, que não é esse aqui É esse aqui, ó Ele não come carne Nem neve, né? Porque ele é um robô Ele come combustível Literalmente Se vocês derem Por exemplo Aqui, deixa eu ver Eu encontro aqui, ó Se vocês derem Gravitam Vai tirar a fome dele Se vocês derem combustível Que é esse aqui, ó Vai tirar a fome dele E tem mais uma outra coisa também Tá? Que tira a fome dele Se não me engano É algum power Que é pra fazer bala Que é pra fazer isso aqui, ó Que é pra fazer isso aqui, ó Tem que ter algum power Ele também Aquilo dali Ele serve como Comida pro McPatch Era só isso aí, galera É bem simples Espero que vocês tenham entendido tudo É isso aí Falou! Tchau! 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 Tchau!